Estamos aqui em uma jornada levemente perigosa, ao qual eu não sei exatamente o que a gente pode encontrar. Já que estamos como um filhotinho de espinossauro, então qualquer coisa pode ser um tremendo problema pra gente. Eu tô seguindo aqui em direção à cratera, justamente porque eu preciso chegar lá pra poder crescer um pouquinho mais. E já tô vendo daqui um Deinobino, pelo que parece. Ih, rapaz... Ok, já temos alguns predadores aqui perto da gente. Então eu não vou seguir perto do rio aqui, justamente porque a gente pode ser atacado. Vou correndo aqui no meio do mato mesmo. Não tem problema a gente correr porque a gente é pequenininho, né? Qualquer coisa alcança a gente mesmo correndo. Ele acabou de entrar pra dentro da água. Então temos uma vantagem, pelo menos. Ele não vai me pegar aqui. Como eu sou pequeno, né? Pra ele é fácil. Uma bocada, ele já me leva embora. Tá, ele foi pra lá? Tem mais alguma coisa aqui em volta? Acho que não. Eu acho que eu vi alguma coisa branca no meio das árvores. Será que ele tá vindo pra cá? Será que ele me viu? Não é possível. Eu tava no meio do mato. Tudo bem que, na verdade, eu não tava bem no meio do mato. Eu tava na estradinha. Eu tô olhando aqui em volta porque a gente tá numa área muito aberta. Então, de qualquer direção, podem enxergar a gente. Tem aqui o Métria Cantossauro passando. Tá, ele foi pra lá. Ok. A gente tá bem perto agora. Ó, atingimos um estágio de adolescência. Não que ajude muito. Ó, o Métria foi lá tomar água. Acredito que ele tava mais com sede do que com fome. Senão, ele teria atacado a gente. Já fiquei cansado novamente. Vou ter que encontrar algum lugar pra gente ficar. Mas, pelo menos, a gente tá se aproximando bem. Até agora, nenhum grande problema. A gente só viu um Deino e um Métria Cantossauro. Um Deino de longe ainda. E falando em predadores, temos alguns ali na frente. Um Alioramos. E ali do outro lado, acho que é um Tiranossauro Rex. Ou é um Karcha? Não, é um Karcha. Então, vou ter que deitar aqui, galera. Senão, a gente vai ser pego. Eita, nossa. Tanto batalha agora. Ô, louco. Vamos ficar deitadinho aqui, bem quieto. Ninguém viu nada, né? A gente tá em silêncio aqui, completamente camuflado. E eles estão ali batalhando ainda, ó. Eita, nossa. Deu um grito pra ele. Beleza. Acho que é a minha chance de passar correndo agora. Vambora, vambora. Vamos lá. Corre, corre, corre. Ninguém viu a gente. Estão lá ainda. Estão brincando com a Alioramos. E tem outro predador ali do lado. Caraca, tá cheio de predador. Mas eu tenho que chegar pra crescer, velho. Não tem o que fazer. Vamos correndo aqui. Nossa, vida de filhote de Espinossauro é sinistra. Tudo bem que a gente não foi atacado, né? Mas chances a gente tá tendo desse... Acabaram de eliminar o Alioramos. Minha nossa. Beleza. Pelo menos tem carcaça. Aê! Conseguimos chegar. São e salvos. E tem alguns predadores ali embaixo. Pelo menos alguns Piquinonemosauros. Ok. Desse outro lado não tem nada. Na verdade só tem Piquinonemosauros ali embaixo. Que deu pra ver. Tá. Agora a gente vai pro cantinho aqui, ó. Descanse um pouquinho porque eu tô precisando. Opa, opa, opa. Temos alguns predadores e parece que é batalha. Ó, tá passando um Tiranossauro Rex também. Na verdade tem um caixa, eu acho que é. Não, aquele ali é um acro. Fugindo deu um Tiranossauro Rex. Opa, 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 opa. Caraca. Dei mordida. Sai pra lá. Nossa, velho. Beleza. Tomei uma cabeçada do nada do Piquinonemos aqui. Calma, Piquinonemo. Não queria lutar contigo. Vou dar amizade pra ele. Eu o ataquei no susto. Ó, calma. Eu não posso batalhar ainda. Ele vai me empurrar. Nossa, ele tentou me empurrar aqui. Vou morder ele. Aí, ó. Nossa. Não. Nossa, eu vou pular, eu vou pular. Aí. Beleza. Foi embora. Nossa. Nada que umas pauladas e depois amizade. Ah, ele vai vir aqui. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, ele tá vindo. Ele tá vindo, galera. O bagulho tá tenso. Não, caí. Nossa. Ô, minha vida. Tô vivo. Nossa, tô vivo com nada de vida. Mas tô vivo. Maluco, eu tô vivo e não sei como. Olha ele lá, ó. Tá me observando. Eita, será que ele vai tentar pular? Eu tô me recuperando aqui, ó. Pior que eu acho que não vai dar tempo, galera, de recuperar. Pelo menos agora eu já atingi a fase adulta. Então, dá pra se proteger melhor. Quer dizer, fase adulta não, né? Fase sub. Ai, quase me quebrei. Tá, não dá pra se mexer muito aqui, galera. Caraca, que tensão, velho. Que tensão. Eu tô muito danificado. Eita, nosso cara deu a volta aqui e começou a atacar o outro ali, ó. Ô, louco. Eu achei que ele ia tentar me pegar. E até achei que aquele lá era amigo dele, mas pelo visto não, ó. Foi atrás ainda. Tá bom que a gente tá bem aqui. Vou subir mais um pouco. Aí, consegui. Pronto. Tô num lugar mais seguro, pelo menos. Tenho mais algumas habilidades agora. Eu vou tentar descer com calma aqui. Beleza, consegui. Tá. Eu tenho que tentar perder o menos possível de vida. Porque eu acho que eu vou perder descendo. Se bem que não, galera. Olha só aqui. Caraca. Maravilha demais. Nossa, conseguimos. Aê. Consegui sair agora da região da cratera. O qual tava bem lotado de dinossauro, diga-se de passagem. Já tô me recuperando, mas ainda precisamos de muito mais. Pra tá meio que satisfatório, né? Uma defesa melhor ali. Uma vida um pouco maior. Pra gente poder sobreviver a mais ataques. Mas estamos indo. Olha aquele Deinoqueiros ali, meio rosinha. Bonitinho. E ali tá tendo mó batalha contra um espinossauro, um anodotossauro e um latendo iminatrix. Pelo que parecia. E o Deinoqueiros tá achando que eu vou atacar ele. Calma. Vou ajudar aqui o meu amigo, na verdade. Chegar aqui nadando furiosamente. E o cara tá muito, muito machucado. Olha aquilo. E aí, tranquilo? Eu achei que o latendo iminatrix estava atacando também. E aí, beleza? Caraca, olha o Deino que eles pegaram. É o Deino mais poderoso. Nossa! Teve altas batalhas aqui, pelo que eu tô vendo. Bastante carcaça. E tem mais alguns Deinos ali, ó. Vamos chegar aqui na água. Pronto. Entramos no território deles. Ó, estão ali. Um mandou grito. Será que eles vão querer lutar? Olha o jeito desse Deino aqui caído. Tá. Vamos girar aqui, ó. Uma batalhazinha. Nó, tomei mordida já. Só pra ficar esperto. Nó! Vou ir longe, véi. Calma, corre, corre. Aí, agora eu me viro. Maluco! Olha a quantidade de Deino, maluco! Os crocodilos aqui. Ha! Que isso? Opa! Aí, saí correndo. Vambora, vambora, vambora. Com licença aí, não dou o Tossauro, por favor. Ó, consegui escapar. Aí, ó. Consegui escapar e a batalha tá rolando lá, ó. Eu tenho que me recuperar porque, infelizmente, eu fiquei com metade da vida nessa brincadeira. E eles conseguiram expulsar os Deino. Chegou uma galera de crocodiliano pra cima da gente. Ha! Parece que os Deino querem revanche. E olha a galera! Tem três ali, ó. Ó, já mandei ameaça. Mandar mais um grito aqui, né, pra mostrar a soberania do Espinossauro. Ó, a tropa tá vindo. Aí, ó. Vamos pra lá. Território é nosso. Ó. Muito bem, muito bem. Território dos Espinossauros. Eu acho que ele vai vir, galera. Ele tava se posicionando ali na água. Ó. Já mandei aqui uma ameaça. Tô dando uma resinha. O outro tá indo ali. Caraca, o bicho tem olho verde, velho. Profundo. Ó o bicho por trás aqui, ó. Toma. Morde, morde. Aí, ó. Beleza. Já dei uma mordida. Toma. Aí, ó. Caraca. Nossa. Nossa. Nossa, maluco. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. O outro tentou saltar. Quase me pegou. Tá, agora eu fiquei muito machucado. Tá chegando muito dei. Olha isso. Tem quatro agora. É a tropa. É, eu acho que a gente vai ter que ir embora, pessoal. Não vai rolar. Infelizmente, estamos sendo sobrepujados perante a galera de dei no que tem ali. Então, eu vou deitar aqui agora e recuperar um pouquinho. E aí, a gente segue viagem. Mas, bom, pessoal. É sobre essa derrota que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Vamos indo por aqui, ó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho